Olha a caverna aí com o primeiro peixe dele Eita porra Ô bichão Prazer Aqui é o segundo de hoje A porra não ajuda nem Você quer ajuda aí? Vai pro garrancho Tem que ir lá Tem que ir lá E é grande também Só segura Ô ta vindo caverna Vem se ele ta vindo Ô bichão Caradãozinho que volta o meu sonho Não pode que trazer ele Pode vir ali Traz ele pra perto de mim Traz ele pra perto de mim Cadê o puçã? Eu só trazer pra perto de mim Senta pro lado de Lagosaca O trem que pega aí Aê animal Aê animal Aê animal Aê animal Aê animal É o peixe que o papai falou que ia pegar pra você A Sofia Ó Bernardo Ó Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho Aê animal Não vai rolar Não fazia essa pescarinha assim desse tipo aqui não? Desse jeito aqui? É É o peixe vem atrás É o melhor jeito Vai firmando aí Vai ficando a linha Essa solaninha é boa hein É Não vai rolar Não vai rolar Estão de volta aqui será hein Eu não sei Aham é Não tô vendo nem mexer Será que foi bom? Não tá só a água ali A obra agora é mesmo A água cai dentro aí Deu viver dentro Cuidão Certo